Vamos se colocar de pé, agradecer a Deus por essa oportunidade, esteja com esse pensamento de gratidão a Deus por estar aqui, juntamente com as irmãs, louvado seja Deus, eu gostaria de louvar a Deus por a vida de cada jovem que se faz presente aqui, louvar a Deus pela vida dos jovens de uma morada, que são de uma morada aí. Glória a Deus! Aleluia! Colônia! Glória a Deus! Só esses aí? Colônia? Cadê o jovem de Colônia? Só esses aí? Cadê o jovem de Colônia aí? Os jovens aí de Eliseu, cadê o jovem de Eliseu? Levanta a mão aí, jovens de Eliseu. Coloca, aleluia! Os jovens de Canavira, levanta a mão aí! Graças a Deus! É isso que eu vou lá, eu vou lá no Deus pela vida de essa pequena, eu vou lá no Deus que eu vou te abençoar, realmente bastante com os jovens aqui que estão ajudando, eu vou auxiliando. Eu vou lá no Deus que vai vir do pastor Elias, pastor Sérgio, que tem sido esse canal de Deus também, para estar no seu nome na cidade. O pastor Jesaías, meu pastor, viu? O pastor João Jesaías, que nos confiou, trazendo a gente ali do estado do Maranhão. Para mim, irmão, é um privilégio, é uma honra estar com os irmãos, viu? Estar participando desse primeiro retiro, que não é um retiro espiritual, que eu entendo que Deus vai falar poderosamente no nosso coração. A todos os filhos da minha cidade, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu gostaria de, também, estar mencionando um nome de uma pessoa muito importante, do meu ministério, minha esposa, a Levita Lensarfilha, cadê ela? Eu gostaria que eu vim a seguir a frente, por gentileza, rapidamente. Irmãos, vocês vão entender que Deus já vai me escolher. Glória a Deus. Será que nós vamos entrar na palavra, mas, deixa, eu aqui, expressar minha alegria. Graças a Deus. Fica de frente, minha princesa. Glória a Deus. 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 обязательно. Não conseguia ficar nem um mês, praticamente, na presença do Senhor. Hoje são quatro anos, para agora ele está. Gória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu quero aqui expressar minha gratidão a Deus, pela vida dela, meu amor, meu respeito, meu sinceridade, que eu sinto por essa mulher maravilhosa, porque Deus tem colocado no caminho. Amém? A gente pode glorificar a Deus, por esses quatro planos em vida. Amém? A presença do Senhor. Amém? Fala-se comigo. Levita Lensarfilha. Levita Lensarfilha. Você é uma bem-aventurada. porque você está na presença do rei da glória Deus seja louvado por sua vida por esses quatro anos e que vem mais quarenta a glória Deus abençoe vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida graças a Deus quero louvar a Deus também pela vida de um teólogo que eu conheci devido a esse teólogo que eu conheci na rodoviária cadê ele? a ouro glória eu conheci o homem aqui eu conheci ele na rodoviária ali Santo e Deus o Maranhão conheci na terra boa esse homem teve a confiança passou o mundo com o pastor Gesaís esse é um temporário Deus abençoe a sua vida pregador eu posso falar reverendo pregador irmão Felipe que Deus possa estar te abençoando grandemente vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida dele valeu 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 Deus também pela vida do pregador Anderson cadê ele olha lá e lá eita glória que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus os demais jovens que Deus possa estar abençoando grandemente a vossa vida eu não sei o nome de todos mas que você possa ser abençoado em nome de Jesus glória a Deus graças a Deus abra sua bíblia no livro de salmos salmos de número 119 apenas o versículo de número 9 graças a Deus você que trouxe uma bíblia quem trouxe a bíblia quem trouxe o irmão Felipe aquele que mandou a bíblia ele está despreparado hoje nós temos um grande privilégio porque existe mais que a gente estuda quem gosta de estudar a bíblia quem gosta o irmão Felipe não tem que fazer um desafio aqui sabe qual que joga aqui que deu pelo menos um livro na bíblia quem foi aí que leu pelo menos um livro quem já leu a bíblia todinha todinha um levanta aí deixa eu ver quantos leu a bíblia toda um só dois dois rapaz quem é o antigo testamento todinha olha tem mais o antigo testamento todinha ele tem o meu filho é uma bênção quantos já encontram amém glória a Deus que Deus seja louvado na sua vida vamos ler a palavra do Senhor todos juntos vamos lá fazer um coral vamos lá salmos 119 versículo 9 vamos lá todos juntos um, dois, três como purificará o jovem em seu caminho observando conforme a tua palavra glória a Deus poder sentar glorificando a Deus em seu nome vamos passear um pouco aqui na bíblia sagrada irmãos nós temos o privilégio hoje de estar em sentimento espiritual onde o Senhor tem nos proporcionado